E agora, não é isso? É, é. O cremosinho vai dançar a gente a cuidar melhor? Vai, vai, vai. Deus te abateu! Encontrou o vídeo apaixonado ali, ó. O vídeo vai chamar a Deus. Vem, na sala de atos da ameaça. É verdade, o cremosinho. Já está contratado, né? Eu estou ouvindo aqui no... Foi corno que as meninas já estão contratados, né? Não, meu Deus. Não, não, né? Vai pegar tudo aí, não? Vem, na sala de atos da ameaça. Eles vão assinar o papel, eles vão assinar o documento, já. Por favor, hein? O caralho é o macon de milho. Vem, na sala de atos da ameaça. Vem, na sala de atos da ameaça. Inscreva-se Amém. 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 Amém.